E o governo federal vai modernizar a gestão de imóveis da União e ampliar a regularização fundiária em todo o país. A meta é arrecadar 110 bilhões de reais e beneficiar cerca de 400 mil pessoas. O primeiro programa é o SPU+, que vai melhorar a gestão do patrimônio imobiliário da União por meio de sessões, concessões, permutas e vendas. Com esse programa, o governo espera arrecadar 110 bilhões de reais até 2022. O segundo programa é o Regulariza Mais, para a emissão de títulos e regularização fundiária de terras urbanas e rurais da União, para quem já ocupa as áreas de forma regular. Toda a base operacional do programa Regulariza Mais está assentado no sistema integrado de regularização fundiária. Para a execução das ações de demarcação, cadastramento, avaliação, venda e fiscalização de áreas do patrimônio da União, serão firmados convênios com os estados, o distrito federal, os municípios e a iniciativa privada. A expectativa é beneficiar 400 mil pessoas. O alcance é todo o território nacional. Os benefícios do programa Regulariza Mais é resgatar a cidadania e possibilitar o direito à moradia.